Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor e pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor e pelo servo a própria vida renunciou? Que pelo servo a própria vida renunciou?